Música Quando chega a época do inverno, que tem a florada, é certo, a abelha vai produzir. Meu nome é Francisco Diasis Teixeira da Silva, eu sou apicultor, moro aqui no estado do Rio Grande do Norte, município de Touros. Eu vou te dizer, a lição mais importante que eu aprendi com a abelha se chama trabalhar coletivo. Um ajuda o outro na hora da coleta, a coleta do mel. Hoje é o dia de colher o mel de quem? De Assis, vamos lá, 4 e 5. Hoje é o de quem? De Juarez, vamos lá, e assim vai, um dia para um, dia para outro. Quem trabalha na apicultura, vê que a abelha é coletiva e é unida, ele também passa a ser unido. Agora eu quero mostrar para vocês aqui, olha esse mel. O ser humano depende muito da abelha, porque a apicultura é mais do que uma profissão, é uma questão de amor pela natureza. É um projeto que está trazendo benefícios, está trazendo renda, trouxe emprego. Uma colmeia você arruma aí 50, 60 litros de mel. Tudo isso é uma fonte de renda, para ver o melhoramento dessas famílias. Eu acho que a apicultura, ela transformou minha vida. A abelha não é só uma fonte de renda, ela é um exemplo. O apicultor que é sábio, jamais ele vai abandonar as colmeias dele. O apicultor que é sábio, jamais ele vai abandonar as colmeias dele.